A Bíblia diz que Satanás o Diabo, ele tem enganado toda a terra habitada. E ela também diz que o mundo inteiro está no poder do maligno. E você concorda comigo que a grande maioria das religiões, elas fazem parte desse engano de Satanás. As pessoas estão nessas religiões, pensando que estão seguindo a Bíblia e adorando ao Deus verdadeiro, mas essas religiões, elas invertem as coisas. E a pessoa acaba que ela está fazendo uma coisa ali totalmente diferente do que ela pensava que estava fazendo. As pessoas pensam que as religiões são uma coisa e elas são outra totalmente diferente. Porém, o que é que ocorre? Algumas religiões, esse engano, ele é bem mais nítido, é bem mais claro. Você olha e simplesmente você diz que claramente tem alguma coisa errada ali. Porém, outras, esse engano, ele é mais difícil de ver, é difícil de enxergar, mas ele ainda existe. E ele ainda está ali. Só que é como se ele estivesse por debaixo dos panos. Mas ele ainda existe. E hoje, o que nós vamos ver, é esse engano que existe nas testemunhas de Jeová. Ele está meio ali difícil de ver. Está por debaixo dos panos. Mas a gente consegue enxergar sim. E você vai ver isso hoje. Nós vamos entender qual foi a fonte que foi utilizada para criar essa religião e como isso reflete até hoje. Nós vamos ver a forte maçonaria que existe desde o início nas testemunhas de Jeová e como isso reflete até os dias de hoje. Como você consegue ver ela presente até os dias de hoje. E nós vamos ver também, mais para o final do vídeo, que não é só as testemunhas de Jeová que vieram da maçonaria. Outras religiões também. Isso é bem claro, bem nítido. E a gente vai ver aqui. Pois bem. Então, deixei o texto de Efésios 6.12 que Paulo diz Paulo alerta aos Efésios que nós temos uma luta contra demônios. O texto em resumo é isso. Forças espirituais malignas nos lugares celestiais. É contra esses demônios que a gente luta. E isso tem que ficar muito claro para você. Nós lutamos contra demônios. Contra eles que nós lutamos. E no decorrer desse vídeo vai ficar isso bem nítido. Isso vai ficar bem claro para você. Porém, antes de iniciar, eu tenho algumas observações a fazer. A primeira é que esse vídeo não é para todo tipo de pessoas. Esse vídeo é para pessoas com a disposição correta para com a verdade. Mas como assim? Eu preciso que você seja sincero, não comigo, mas com você mesmo. Eu preciso que você use de sinceridade. Por exemplo, imagine que você é uma testemunha de Jeová e está assistindo esse vídeo buscando uma informação, buscando algo que te faça sair dessa religião. Para você ir para o mundo de Satanás, viver a vida como você quer, a vida do jeito que você quiser, sem seguir a Bíblia, sem seguir o Criador. Se você é esse tipo de pessoa, se você está buscando a informação para isso, eu vou pedir para que você saia desse vídeo agora. Pode sair. Eu não estou fazendo isso aqui por visualização, para ganhar dinheiro. Esse canal não é monetizado. Eu não preciso de visualizações, de likes, não preciso de nada. Estou aqui para passar uma informação para as pessoas. Mas para as pessoas corretas, que têm a disposição correta para com a verdade. Não para com você que quer usar dessa informação aqui para ir para o mundo de Satanás. O objetivo não é esse. Se você quiser seguir o mundo de Satanás, eu, um conselho que eu dou para você é que você estude a Bíblia. Porque se você não entendeu ainda e daqui o mundo não tem nada a oferecer, você tem muito ainda a estudar. Você tem muito ainda a entender. Então, esse vídeo não é para você. Saia do vídeo agora. Pode sair. Não tem problema nenhum. Certo? Estude. E quem sabe, lá na frente, quando você estiver preparado, aí você volta aqui e você termina de ver esse assunto. Ok? Então, pessoas com disposição correta para com a verdade. As pessoas que estão buscando fazer o certo. As pessoas que estão lá achando que estão na verdade. É com essas pessoas que eu quero falar. O segundo ponto aqui é respeito. eu vou utilizar de respeito para na forma como eu vou falar aqui, nas palavras que eu vou usar, eu vou tentar ser o máximo respeitoso. E eu peço também que você que vai assistir esse vídeo todo e que talvez você queira passar essa informação para alguém, use também de respeito quando você for falar com essa pessoa. Se coloque no lugar dela. Muitas pessoas estão enganadas. Então, se coloque no lugar delas. Talvez você também estivesse enganado. talvez você já foi enganado por outra religião. Então, converse, contato, com empatia, por mais às vezes difícil que seja devido ao comportamento de algumas pessoas, mas não deixe que isso afete a você. Então, use de respeito, use de empatia e tente ajudar as pessoas assim como eu vou fazer aqui de forma respeitosa, de forma honesta e sincera. O terceiro ponto é que todas as publicações que eu vou citar aqui eu vou dar referência. Inclusive, vou mostrar, vou dizer a página. E eu vou citar muitas publicações. Tenha certeza disso. Vou citar muitas publicações. e eu aconselho a você que quando você vê uma publicação lá, se você tiver ela fácil, ou se você tiver com a internet ali, busque, procure, pesquise para ver se está da forma como eu vou mostrar aqui, se a gravura está desse jeito, se o texto escrito está dessa forma, busque, prove para si mesmo, pesquise, certo? Então eu vou citar várias publicações. Então, você também faça essa busca. Vai ter a referência, vai ter a página, nos casos de links ou vídeos, eu vou botar a descrição do vídeo para você pesquisar, você ir lá, achar o vídeo no site. Se você tiver a publicação impressa, o livro ou a revista que eu vou mostrar aqui é melhor ainda. porque o que foi impresso já foi, não tem mais como voltar. Algumas coisas do site podem mudar, podem trocar, isso aí pode acontecer. Enfim, eu peço que você pesquise e busque também por si só as publicações que eu vou citar aqui. Bem, vamos dar início, né? A gente vai entender primeiro um pouco sobre a maçonaria. Efésios, capítulo 5, versículo 11, nos diz para parar de participar nas obras da escuridão. Mas não só isso, Paulo diz que a gente tem que expor. então, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai expor as obras da escuridão. E começa com o tão adorado bode da maçonaria, né? O bafomé, que é esse ser aí, esse demônio, né? que a gente sabe. A gente não precisa de meios termos aqui. E a Bíblia, lá no passado, ela já falava de demônios caprinos, segundo a crônica 11 e 15. Então, não é uma coisa nova, não é de agora. É lá do passado. Então, perceba muito bem as feições, né? os gestos, as expressões dessas gravuras, né? Porque você vai ver muitas similaridades nos pontos que a gente vai abordar daqui pra frente, né? Então, esse é o bafomé, é o bode tão adorado na maçonaria, né? E um ponto que eu queria destacar aqui também é que assim, esse conhecimento da maçonaria não é a pessoa, seu vizinho que é maçom que tá começando agora que vai saber. Entendeu? A pessoa não entra na maçonaria e no outro dia já tá sabendo desse tipo de coisa aqui. Não é assim, né? Então, algumas pessoas vão dizer, ah, mas nada a ver, não tem, não existe isso. Mas a gente sabe que existe, né? Basta fazer uma pesquisa, até pessoas que já saíram, né? Da maçonaria podem falar sobre isso com mais autenticidade, por assim dizer. Então, vamos à frente. Já vimos aí a figura horrível do demônio adorado na maçonaria. Enfim. Agora a gente entra num ponto interessante. que são algumas ordens secretas da maçonaria, que são os cavaleiros templários e a ordem Rosa Cruz. Os templários, eles compõem uma das várias ordens maçônicas em que a adesão é, repare, que eu deixei bem destacado, restrita. restrita. É totalmente restrita. E a ordem Rosa Cruz também, ela é secreta. Então, por que eu destaquei essas duas palavras? Porque a pessoa, ela não vai sair por aí falando para você que ela faz parte dessas ordens. ela não vai chegar para você Oi, bom dia, tudo bom? Tudo. Você é de qual religião? Ah, eu sou Rosa Cruz, eu sou maçom, eu sou templário. Não, né? Pelo amor de Deus. Isso aí você percebe naquilo que está no subliminar. Você percebe no que ela deixa escapar, né? Porque são ordens que as pessoas elas não podem também sair por aí falando sobre isso. Então, se são ordens restritas, se são ordens secretas, é óbvio que uma pessoa não vai chegar para você dizendo o que ela é e o que ela faz nessa ordem. Isso aí fica muito subliminar, fica muito por debaixo dos panos. E outro ponto que eu destaco é que nos templários, por exemplo, se você observar, eles têm que professar a crença na religião cristã. Então, observe, eles se dizem cristãos. sim, eles se dizem cristãos. Estranho, né? Os maçons também dizem que são cristãos. Mas a gente sabe o que acontece por debaixo dos panos. Enfim, eu quero que você repare bem nos símbolos, porque é pelos símbolos que a gente vai entender muita coisa. Pelos símbolos que a gente vai ver qual foi a fonte utilizada para criar as testemunhas de Jeová. veja aqui, nessa gravura da esquerda, logo abaixo do texto, que diz Ordem Rosa Cruz, você consegue ver um disco solar que eles chamam Alado. E aí tem esse símbolo logo acima do nome da Ordem Rosa Cruz. e logo do lado você consegue ver a Cruz Coroada que representa os Templários, a Cruz Coroada. E logo acima você consegue ver duas espadas também ali atravessando a Cruz Coroada que é um símbolo muito utilizado por uma ordem maçônica dos Cavaleiros Templários. Do lado ali você também vê os os Cavaleiros, um Cavaleiro em si exemplificado. Deixe destacado para que você pudesse ver bem esses símbolos que a gente vai precisar muito deles para a gente entender certas coisas. Então já vimos. Vamos voltar aqui. a gente já entendeu sobre o bode que é o o deus por assim dizer o o demônio que é adorado na maçonaria e a gente já viu sobre as ordens a ordem Rosa Cruz e os Cavaleiros Templários que são ordens restritas associações secretas que você só consegue perceber que uma pessoa faz parte pelo que ela deixa escapar ali são coisas sutis são bem subliminares bem difíceis de observar mas a gente consegue e a gente vai ver de onde e para quem essas pessoas servem de onde saiu essa religião e enfim vamos com calma o que a gente tem agora símbolos utilizados na maçonaria primeiro olha o que tudo vê esse símbolo é utilizado na nota de dólar perceba que o olho ele está na nota de dólar que é essa primeira imagem da esquerda a verde que ela está sobre uma pirâmide e tem raios solares raios de luz tem o olho raios de luz embaixo uma pirâmide aí a referência desse olho é que ele é um lembrete para os maçons que eles sempre são observados pelo grande arquiteto do universo quem é o grande arquiteto do universo? satanás é o diabo por quê? porque esse universo como a gente conhece como a ciência ensina ele foi arquitetado por satanás então faz todo sentido que ele seja o grande arquiteto do universo ele arquitetou essa mentira né? mas isso é assunto para outro dia do lado aí você consegue ver o olho maçônico sob o compasso né? e esse símbolo esse olho ele é muito foi muito utilizado também lá no Egito né? e essas essas você com o tempo você vai perceber que essas coisas esse paganismo vem de muito tempo né? só muda às vezes só muda mesmo as pessoas que estão fazendo mas que ele já vem de anos e anos e anos né? desde o início né? e aí nós vemos que o olho maçônico ele tem raios incidindo para baixo e às vezes um triângulo é incluído ao olho né? então repare bem nesses nesses símbolos repare bem no olho no compasso no esquadro no olho de oros olho da nota de dólar repare bem nesses símbolos né? a gente está fazendo um apanhado geral para depois a gente começar a ver algumas coisas do lado esquerdo nós temos os anéis maçônicos juntamente com o compasso e o esquadro ele embaixo se eu não me engano é uma bíblia eu acredito que seja uma bíblia até porque eles professam ser cristãos né? então o que eu queria destacar são os anéis repare bem nos anéis né? é uma referência à maçonaria são esses anéis do lado direito o que é que eu quero que você repare no piso xadrez e na forma de se sentar perceba que tem alguns da primeira fileira que estão sentados os demais em pé e eles estão com as palmas das mãos acima das coxas é a forma de se sentar deles então nesse slide eu quero que você repare nos anéis lá do esquerdo e na forma de se sentar e no piso xadrezado certo? vamos adiante agora nós vamos começar a ver algumas evidências nos tempos atuais e depois nós vamos entender a origem da organização o que é que a gente vai fazer? a gente vai passar rapidamente sobre algumas coisas que existem hoje e aí a gente vai voltar no tempo lá pro início e depois a gente vai ver mais coisas que existem hoje certo? então olha só a gente vai começar a ver algumas coisas depois a gente vai voltar no tempo ver lá no início e quando a gente entender o início a gente vai voltar para os dias de hoje e vai ver muito mais coisas certo? como a gente vai começar a esquentar agora como o vídeo ele começa a esquentar nesse momento o que é que eu peço para você não sei se já aconteceu com você de você ter uma ferida e aí alguém vai colocar um remédio e o remédio arde e aí você enfim não quer mais aquele remédio porque dói porque está machucando mas sem aquele remédio talvez você não melhora você pode até pegar uma infecção sua ferida piorar imagine o trabalho que vai ter então assim o vídeo vai começar a arder o remédio vai começar a arder a partir de agora então se você se sentir incomodado você vai se sentir e você chegou até aqui se você não é uma das pessoas que eu falei para sair do vídeo no início se você chegou até aqui eu peço que você assista até o final deixe o remédio fazer o efeito vai arder vai doer mas lembre-se que a bíblia é uma espada ela rasga ela penetra até a divisão da alma e do espírito então a gente vai começar a ver algumas coisas e vai começar a doer porque vai estar fazendo efeito e você vai perceber que existem coisas erradas se o que eu estiver falando aqui for uma loucura pode desconsiderar mas você vai perceber que a gente vai ver nós não vamos ver uma, duas, três, quatro coisas o assunto desse vídeo é grande esse vídeo muito provavelmente vai passar de uma hora eu acredito se não for vai ficar ali no meio termo porque tem muito assunto tem muita coisa a ser abordada e a gente só está começando então se você chegou até aqui eu peço para que você não saia se começar a arder se começar a incomodar não saia veja até o final eu sei que é duro é difícil é doloroso esse assunto eu já passei por isso e sei como é mas é só assim que a gente consegue se libertar é doloroso o processo mas é libertador não libertar no sentido da pessoa ir para o mundo do satanás como eu falei mas libertar no sentido de você se livrar de um grande engano de um grande engano e você vai perceber isso certo? se o remédio começar a arder não saia segure a dor ok? vamos lá vamos começar falando sobre os anéis que não são anéis de casamento porque se você reparar alguns deles como o irmão Antony Morris aqui na gravura de baixo ele está com dois anéis e não são anéis de casamento né? e entre os irmãos esses anéis são até assuntos comentados os irmãos se perguntam que tipo de anéis são esses por que eles usam esses anéis e nós já vimos que na maçonaria é uma referência forte o uso de anéis né? então nós conseguimos ver aí o irmão Stephen Letch com um anel no dedo mindinho na mão direita quem usa anel de casamento na mão direita no dedo mindinho? ninguém né? do lado direito nós temos o irmão Gerrit Lodge ao lado do outro irmão que eu esqueci o nome e ambos estão usando o anel também na mão direita e eles deixam se você perceber em cima da mesa bem nítido bem claro na figura abaixo o mesmo irmão da foto da cima usando um anel também né? e eu não coloquei referências por que? por que esses anéis vocês vão ver sempre se você pesquisar qualquer broadcast qualquer enfim você vai conseguir ver os irmãos usando esses anéis e eles até inclusive uma coisa muito interessante é que eles se revezam utilizando esses anéis às vezes o irmão ele está usando no outro broadcast ele não está às vezes um usa outro não usa às vezes um usa continua usando outro não então enfim eles se revezam utilizando esses anéis o que torna ainda mais estranho porque se fosse um anel de formatura o pessoal ia usar sempre né? enfim eu citei esses irmãos mas a maioria dos irmãos membros do corpo governante usa esse anel então é só você pesquisar em qualquer broadcast qualquer vídeo de congresso que você vai encontrar né? inclusive como bônus eu deixei aí no meio uma figura de um membro do corpo governante muito antigo se eu não me engano é Fred Franch se eu não me engano ele é Fred Franch que é o tio de Raymond Franch e ele está usando se você reparar bem um anel no dedo mendigo da mão esquerda né? então alguém pode dizer assim ah mas isso é de agora só esses que usam será? o irmão Fred Franch que foi membro do corpo governante há anos atrás utilizando também o mesmo anel mas enfim vamos à frente despertai maio de 2011 você lembra dessa despertai? acredito que sim uma mão segurando uma criança segurando a pequena mão de uma criança porém repare bem se esse símbolo não faz uma referência ao bafomé que nós vimos a figura do demônio adorado na maçonaria repare bem se não parece faça o teste quando você vai segurar a mão de uma criança você vai segurar dessa forma? certamente que não mas fica aí a nossa primeira gravura né? se você tiver essa despertai dê uma conferida eu acredito que você lembre de memória que ela está dessa forma exatamente bem dessa forma mas por desencargo pesquise certo? uma gravura no site JW na brochura 10 perguntas que os jovens se fazem e as melhores respostas essa aqui está mais clara não está? está mais clara eu te pergunto quem aponta uma caveira desta forma? né? nesse no site tem outra gravura muito parecida com essa e que a pessoa aponta normal mas nessa nessa específica que você está vendo aí está dessa forma então por quê? quem é que aponta para uma ainda mais uma caveira dessa forma? quem é que faz isso? será que isso não precisou ser colocado aí como uma referência? estranho, né? realmente pesquise bruxura 10 perguntas que os jovens se fazem e as melhores respostas se eu não me engano se eu não me engano o tema da do da lição é sobre criação se eu não me engano mas pesquise que você vai conseguir achar essa gravura lá dessa forma certo? e aí está o print do JW né? vamos passar adiante livro de revelação na página 159 você lembra do livro de revelação? a gente vai citar muito ele aqui essa gravura se você for olhar e o livro ele é cheio de mensagens subliminares cheio de mensagens subliminares inclusive essa gravura tem outra mensagem subliminar na verdade são três que eu não vou citar existe uma que eu não vou citar porque ela é pesada e eu não vou fazer isso né? mas repare na mão do anjo quando ele estica a mão se não é o mesmo símbolo que a gente viu que a gente tem visto será que é coincidência? e se você reparar ainda mais na mão do anjo você consegue ver um rosto então além da mão com o gesto maçônico você ainda consegue ver o rosto de um jovem aí mas enfim aí na gravura completa você ainda vai encontrar outra mensagem subliminar que eu não vou citar aqui qual é certo? porque ela é pesada não vou citar mas você ainda consegue enxergar e ela é imoral por assim dizer certo? mas vamos ficar só com a mão e o gesto do bafomé certo? pronto livro de revelação se você tiver ele impresso você pode até deixar ele próximo enquanto a gente assiste porque a gente vai usar ele outras vezes livro Aprenda do Grande Estrutor na página 61 esse eu considero um dos mais afrontosos repare bem do lado da criancinha se você não consegue enxergar claramente a figura de um bode ou do bafomé adorado na maçonaria o demônio da maçonaria repare bem se você não consegue observar e tem mais não é só isso repare que as crianças estão lendo o livro O Grande Estrutor ele é dessa forma se você pegar O Grande Estrutor você vai ver que ele é exatamente dessa forma e olha só que afronta o parágrafo ao lado eu deixei bem o parágrafo aí olha o que ele diz ler ou ver essas coisas nos aproxima mais de Deus ou do diabo e seus demônios o que você acha o livro responde por si mesmo eu não preciso nem responder a pergunta o que me deixa triste é que esse é um livro de crianças isso me deixa profundamente triste é um livro que eu quando era criança usava e quando era criança eu fazia estudos de outras pessoas usando esse livro e se você tiver ele aí deixe ele do lado também porque a gente vai usar muito porque tem muitas outras gravuras desse livro subliminares e aí você consegue ver claramente a figura de um bode do lado das crianças e o parágrafo faz uma bela de uma referência então não é possível tem alguém aqui que está brincando com a nossa cara tem alguém aqui que está rindo de você rindo de mim inclusive no tempo que eu utilizava esse livro então é triste é pesado mas enfim essa é uma das que eu acho as piores e você consegue ver claramente a figura de um bode ali e ele está tendo um aspecto assim uma cara feia enfim complicado vamos adiante boletim JW número 5 2020 vai ter alguém que vai dizer assim ah mas isso não é um bode isso é um caprino parente do bode de enfim mas será que não tinha outra decoração para você colocar numa filial da África porque esse rapaz ele está falando diretamente de uma filial da África será que não tinha outra decoração para a gente utilizar num local sagrado como esse por que escolheram esse animal e ainda preto enfim fica aí minhas dúvidas assista boletim JW número 5 de 2020 que você vai ver na hora que esse irmão fala da filial da África você vai ver claramente o nosso estranho caprino ao fundo e desnecessário desnecessário mas enfim mais uma vez uma referência a um caprino a um bode livro poderá viver para sempre na terra na página 244 esse livro é muito antigo né e aí a figura de um bode logo atrás da moça no retrato será que não tinha outra figura para utilizar por que foi utilizada essa interessante né para a gente pensar mas tudo bem a gente lembra que a gente está só começando lembra que a gente está só pincelando algumas coisas ainda tem muito assunto para a gente chegar e você precisa entender ainda outras coisas vamos para a próxima agora a gente começa a entender de onde saiu de onde foi criada essa religião como foi criada de quem partiu essa ideia quem era essa pessoa agora que a gente vai começar a entender a origem das testemunhas de Giovanna Charles Taze Russell nasceu nos Estados Unidos em 1852 seus pais tinham fortes inclinações religiosas e segundo uma publicação eles os pais dele disseram que ele cresceu na orientação do Senhor e aí os proclamadores na página 43 a 44 diz que ele reconhecia estar endividado com os adventistas e com outras denominações ou seja ele passou por assim dizer pelos adventistas e por outras denominações é o que diz o proclamador então um ponto interessante a se observar é que o ensino do corpo governante diz que os ungidos eles não sujaram as suas vestes com outras religiões né que eles não participaram de outras religiões e o primeiro ungido recente por assim dizer Charles Taze Russo participou dos adventistas e de outras denominações segundo o livro proclamador do reino de Deus né então já no início a gente consegue ver uma pequena contradição mas tudo bem né é se fosse só isso estava tudo ótimo mas tem muito mais coisa e é isso que a gente vai ver a partir de agora o simbolismo utilizado por Charles Taze Russo fotodrama da criação a fonte é o vídeo fé em ação parte 1 e aí eu deixei o print do vídeo pra você consegue ver um olho lá em cima e consegue ver um raio solar no formato de uma pirâmide incidindo sobre o olho interessante não de onde foi que ele tirou essa referência do lado você vê a nota de dólar lembre-se das referências do olho que tudo vê é um lembrete para os maçons que eles vão ser sempre observados pelo grande arquiteto do universo e repare que eu deixei destacado embaixo que o olho maçônico tem um semicírculo de luz sobre o olho frequentemente com raios incidindo para baixo e é exatamente o que nós vemos no fotodrama da criação que foi feito por Charles de Teixe em Rússia correto? correto por que ele utilizou? será que não tinha outro símbolo para ele utilizar nessa parte? por que ele utilizou um olho seguido de raios solares formando uma pirâmide será que é coincidência um conjunto de coincidências né forma uma verdade não existe 30 40 coincidências juntas né não existe lembre-se que a nossa luta é contra demônios lembre-se disso que os enganos são difíceis de ver mas a gente consegue são subliminares mas a gente consegue ver basta pesquisar certo mas vamos à frente ver outros simbolismos utilizados por Charles de Teixe em Rússia livro o plano divino das eras aí o a legenda do livro é uma uma mão né de ajuda para os estudantes da bíblia né e aí você tem na capa o disco solar lado utilizado na ordem rosa cruz o livro escrito por Charles Teixe Russo tem o disco solar lado que é utilizado na ordem rosa cruz ele colocou bem destacado né dá para ver que é o mesmo símbolo né pessoal a gente não é idiota aqui é o mesmo símbolo a gente consegue ver claramente mais uma vez o vídeo fé em ação parte 1 e aí você vê a The Watchtower que é a sentinela repare nos símbolos utilizados na capa essa deve ter sido uma das primeiras revistas a sentinela no lado esquerdo eu deixei as setas aí bem claras a cruz coroada dos cavaleiros templários no lado direito né um símbolo claramente em referência aos templários também né então nós já vimos referência ao olho que tudo vê nas publicações de Rússia né ao olho que tudo vê referência a Ordem Rosa Cruz no livro e agora na sentinela uma referência aos cavaleiros templários né duas referências muito fortes aí na frente da sentinela né e ele coloca na capa dos livros do livro ele colocou na capa e da sentinela na capa da sentinela né então já diz muito entende já mostra muita coisa Charles Russell tinha uma estranha obsessão por pirâmides nesse vídeo fé em ação parte 1 tem essa foto aí de Charles Russell visitando as pirâmides do Egito e a foto tá em preto e branco mas ele é o segundo ali né na ordem eu deixei bem uma seta ali apontada mas é estranho porque ele tem uma obsessão muito grande por pirâmides né ele gostava muito das pirâmides estudava as pirâmides e no na figura ao lado você vê um templo de Memphis Misraim que é um rito da maçonaria e no chão do centro né do templo perdão você consegue ver o disco solar lado aquele mesmo que estava lá no The Divine Plan of the Ages o livro de Charles Russell e no canto aqui você consegue ver que eles também gostam de pirâmides né e tem uma obsessão também por pirâmides mas o que será então que tem nessas pirâmides né porque se a pirâmide é um um símbolo tão adorado pelos pagãos pela maçonaria né e pelos egípcios enfim o que será que tem nessas pirâmides será que é uma coisa boa se é um símbolo tão idolatrado por esse tipo de pessoas será que são coisas boas que tem lá né eu deixo a questão pra você pensar e aqui no lado esquerdo é a gravura dos proclamadores na página 201 que por 35 anos o pastor russo pensava que a grande pirâmide de gizé fosse a pedra de testemunho de deus que confirmava períodos bíblicos por 35 anos ou seja foi muito tempo né ele passou muito tempo pensando isso e idolatrando essas pirâmides inclusive a gente vai ver que até o final da vida dele ele ainda tinha uma obsessão por essas pirâmides a gente vai ver isso né mas eu lhe pergunto se é um símbolo tão adorado pelos pagãos o que será que tem nessas pirâmides o que guarda né e do lado você tem um monumento maçônico lá em São Paulo em São Bernardo do Campo que é uma pirâmide o nome do o nome a letra G que simboliza o grande arquiteto do universo Satanás e o esquadro e o compasso né da maçonaria muito parecido com o túmulo de Charles Taze Rússia sim esse é o túmulo de Charles Taze Rússia ele foi enterrado né ao lado dessa pirâmide né e aí tem o lugar onde ele foi enterrado realmente né e como homenagem a Charles Taze Rússia resolveram fazer uma pirâmide e ainda colocar o símbolo da cruz coroada na pirâmide né muito parecido com o monumento maçônico lá em São Paulo concorda comigo nítido aí mais aproximado você consegue ver o nome da Watchtower Bible Entract Society e do lado a cruz coroada dos Templários que é a mesma que está acima no túmulo percebe ou seja são tantos símbolos errados que a gente fica até difícil de alistar né as pirâmides o a cruz coroada então tudo muito pagão inegável tudo muito pagão mas não para por aí atrás desse monumento depois de um certo tempo foi construída uma loja maçônica ao lado do túmulo de Charles Tese Russo uma pirâmide a cruz coroada e atrás uma loja maçônica é um conjunto de coincidências né concorda comigo um conjunto de grandes coincidências depois de um tempo recentemente né há mais ou menos aí uns quatro a cinco meses eles demoliram uma pirâmide né mas existem várias fotos vários vídeos de pessoas que foram até o local tiraram foto comprovam as informações que eu abordei aqui inclusive sobre o templo maçônico que está localizado ali próximo ao túmulo então os registros ficaram não adianta agora apagar né enfim anéis com símbolos maçônicos utilizados no passado esse é o vídeo do JW 100 anos do governo do reino e aí nesse minuto do vídeo né no 0.25 pause e repare bem no anel utilizado e aí eu dei um zoom no lado direito aí você consegue ver claramente o símbolo da cruz coroada em anéis utilizados lá no passado então usar anéis com símbolos maçônicos já é uma coisa bem antiga percebe já vem de muito tempo não é de agora aí talvez quando eu falei lá no início sobre os anéis aí você olhou e falou não não tem nada a ver e aí eu lhe mostro agora anéis com símbolos maçônicos que foram utilizados lá no passado e a organização mostra isso claramente né símbolos totalmente pagãos porque ela devia ter vergonha ela expõe assim né claramente e hoje já depois de deixar de utilizar o símbolo da cruz ela ainda mostra nos vídeos faz os vídeos e ainda mostra a cruz coroada por que será? será que é porque simbolizava somente uma cruz ou porque tinha algo maior atrás porque tinha um significado bem maior atrás eu deixo o questionamento né lembre-se nossa luta contra demônios a nossa luta é contra demônios repare que no contexto dessas imagens se você for assistir o vídeo os irmãos eles estão se arrumando para uma reunião com o russo sim os irmãos estão ali se aprontando o irmão usa o anel coloca o anel né e aí a irmã põe um pingente com o mesmo símbolo né e aí a imagem foca muito bem nos símbolos fica bem claro né que símbolos são esses né tanto dos anéis quanto dos pingentes certo então depois de entender sobre Charles Taze Russo e os símbolos que ele muito utilizava nós vamos voltar aos dias de hoje certo lembra do olho que tudo vê matéria no site JW visões do invisível mundo espiritual aí você consegue enxergar o trono do que seria entre muitas aspas do criador dos céus e da terra e do lado seria seu filho o messias e aí quando você pega e inverte a imagem olha o que você tem lá no fundo você tem um olho que tudo vê atrás do trono do criador dos céus e da terra é isso mesmo é isso mesmo que você está vendo é pesado mas está aí vá lá no site põe essa gravura põe essa esse tema visões do mundo espiritual busque essa gravura e faça o processo que eu fiz inverta as cores e aí você vai olhar você não precisa nem inverter se você olhar no lado esquerdo você já vê que ali tem um olho ponto se você quiser uma nitidez melhor aí você faz inverte e ainda você consegue ver um rosto bem estranho abaixo ali como que confrontando o criador é esse o tipo de gravura que tem nas matérias do site do jw.org e aí você precisa de um trabalho para pega a imagem inverte olha e aí você enxerga é um engano que é difícil de enxergar né é um engano mais debaixo dos panos por assim dizer mas existe e está lá né existe e está lá e hoje a gente está tirando o pano e vendo a sujeira que existe nessa religião então é triste mais uma vez é pesado mas infelizmente está aí claro para quem quiser ver agora está claro né antes estava difícil de enxergar mas agora com tudo que a gente tem abordado aqui está mais fácil né espero que isso possa ajudar você mas não chegamos ao fim ainda temos muito o que falar completamos uma hora agora mas ainda temos muito o que falar certo o olho que tudo vê no salão de assembleias em Silkeburg na Dinamarca consegue ver a semelhança claro né nítido né não preciso nem falar nada e aí você vê embaixo que ainda existe até a plaquinha aí né no do jw.org que existem nos salões de assembleia né aí você consegue ver claramente que isso realmente é um salão de assembleia ele foi um salão de assembleia a gente vai ver isso aqui mais na frente mas é o que eu quero destacar para você é que durante o período que ele foi um salão de assembleia as pessoas iam lá para adorar o criador dos céus da terra certo esse lugar ele foi eu esqueci agora o termo dedicado ele foi dedicado né houve uma dedicação assim como existe em vários salões do reino né salões de assembleia ele foi dedicado ao criador dos céus da terra esse lugar aí e o criador lá de cima olhando esse lugar aí essa referência enquanto pessoas supostamente se reuniam nesse lugar para estudar a bíblia e o lugar de cima claramente uma referência a maçonaria ao paganismo como eu falei ele foi um salão de assembleia né hoje ele não aparece mais no site porém se você pesquisar você vai encontrar vídeos de pessoas encontrando ele no tempo que ele ainda aparecia no jw.org pesquise silkeborg né e aí você vai ver vídeos de pessoas entrando no salão pelo jw.org né buscando ali entre os salões alistados e se você pesquisar ainda no instagram a localização correta você ainda consegue ver fotos de irmãos que eles se reuniram nesse local você consegue ver fotos de irmãos reunidos nesse lugar para adorar o criador dos céus da terra certo pois bem lembra do gesto maçônico do demônio utilizado né adorado perdão na maçonaria lembra do gesto vamos voltar a ele bíblia ensina página 91 esse aí muito provavelmente deve ser o papa né ali abençoando os soldados na gravura do bíblia ensina e você vê claramente ele fazendo o gesto o símbolo utilizado na maçonaria do lado direito você vê Jesus Cristo sim Jesus Cristo no livro revelação na página 16 pesquise lá abra seu livro e você vai ver fazendo esse símbolo claramente né no trono quem é que faz esse símbolo dessa forma pelo amor de Deus né me ajude e o grande chutou mais uma vez aparecendo aqui na página 143 essa moça fazendo mais uma vez o símbolo utilizado na maçonaria né o símbolo do bode da maçonaria o bafomé demônio caprinho é isso que ele é né mais uma vez mais referências a esse gesto revelação livro de revelação na página 242 consegue ver aí claramente né e Jesus no livro poderá viver para sempre mais uma vez Jesus Cristo né que afronta que afronta página 113 dá pra ver claramente que é esse gesto né ele fazendo aí pra apontar mais uma vez infelizmente utilizando a figura do Messias né como se não bastasse também Jesus Cristo no trono no livro poderá ser amigo de Deus se eu não me engano é uma broxura se eu não me engano é uma broxura perdão e aí não tem o gesto mas o que é que ocorre perceba a posição das mãos né que é muito parecido muito parecido a posição das mãos consegue ver consegue enxergar né eu deixei ainda a gravura do lado pra você ver melhor né então mais uma vez de necessário né essa posição esse gesto específico e lembre que o Baphomet ele também tem um trono atrás dele né nas outras nas outras gravuras que a gente viu ele também tem um trono atrás Piso Maçônico Xadrez livro O Maior Homem que já viveu nas lições 81 e 103 consegue perceber a referência tá bem claro né do lado eu deixei uma foto de um templo maçônico pra você ver claramente a referência né então também pesquise abre aí o livro o maior homem põe na página dessas lições que você vai ver essas mesmas gravuras aí que eu tô mostrando certo livro histórias bíblicas livro pra criança também na página 100 lá no fundo você consegue pegar a referência do templo maçônico xadrezado e do lado eu coloquei mais uma vez o piso pra você ver em outra loja maçônica certo esse aqui é interessante esse boletim número 6 de 2021 o que é que ocorre você consegue ver na foto onde estão todos os membros do corpo conveniente reunidos lá no fundo tem um quadro né e esse quadro ele tem um piso maçônico né eu não consegui pegar a referência do quadro eu não sei te dizer quem foi que pintou esse quadro né de quando ele é de que ano ele é não não consegui pegar mais informações sobre ele mas você consegue ver aí o piso maçônico né no quadro na sala de reuniões do corpo governante os irmãos lá no passado no início eles se reuniam em tempos maçônicos também né aí na entrevista desse irmão Robert servindo com a progressiva organização de Jeová ele diz que antigamente eles se reuniam num templo maçônico que inclusive segundo a informação do da própria entrevista funciona até hoje e eu deixei do lado aí o templo maçônico que os irmãos se reuniam ou seja é isso mesmo que você está entendendo ao mesmo tempo em que o pessoal se reunia lá pela maçonaria né no mesmo período assim vamos supor assim um dia imagine que um dia os maçons se reuniam e no outro dia os irmãos iam para aquele lugar para se reunir para estudar a Bíblia os irmãos iam para aquele lugar se reunir para estudar a Bíblia então é só eu que acho isso muito errado ou tem uma coisa muito estranha aqui aí aí você pensa o que é que o pessoal da maçonaria faz nesses templos maçônicos o que é que eles fazem né o pessoal da alta maçonaria pense nas salas secretas que deve ter um templo maçônico o que é que eles não fazem lá e os irmãos iam para esse lugar para aprender para estudar a Bíblia um lugar totalmente pagão eles iam para lá para estudar a Bíblia ao mesmo tempo que talvez no outro dia no dia anterior teve ali uma reunião dos maçons no outro dia os irmãos se reuniam ali então percebe e outra que eu não vou entrar nos méritos mas para você alugar ou para você usar de um templo maçônico você tem que ter uma afinidade ali tem que ter alguém que você conhece vamos dizer isso você tem que conhecer alguém de lá você não vai entrar lá e bater lá e enfim mas percebe o quão grave é isso a gente já viu que alguns irmãos se reuniram sem saber num salão de assembleia que é tem um formato claro de um símbolo pagão e agora os irmãos entraram lá num templo maçônico para se reunir então assim é difícil defender é difícil demais me desculpe mas é difícil é triste né mas enfim calma que não que a gente não chegou ainda a gente não viu tudo ainda não certo mais uma vez a sentinela aí de 84 ela diz que os irmãos se reuniram em um templo maçônico em Brooklyn onde o irmão Rutherford proferiu seu discurso no templo maçônico né a sentinela aí mais uma vez a referência de 84 pesquise né não acredite no que eu estou falando aqui vá lá buscar procure saber se é assim mesmo e mais uma coincidência dentre as inúmeras que eu já perdi as contas aqui até esse né até essa parte do vídeo é essa gravura do anuário de 1994 na página 12 membros do corpo governante com o pessoal das filiais e congêneres num seminário realizado em um walk nos Estados Unidos repare o jeito de se sentar e a forma organizada que os irmãos tiraram essa foto com as palmas das mãos sobre as coxas sem cruzar as pernas interessante né mais uma coincidência que a gente aborda aqui né um um apanhado de coincidências que a gente está vendo aqui hoje né interessante pesquise certo busque despertar de 1970 cita o termo o grande arquiteto do universo quem é o grande arquiteto do universo satanás satanás o diabo arquitetou toda essa forma de ver o universo da ciência moderna foi tudo isso arquitetado por satanás o diabo uma mentira arquitetada por ele então o termo se refere muito bem a ele porque ele foi o grande arquiteto do universo ele não criou nada ele só arquitetou essa grande mentira e a sentinela mostra né a despertar e perdão mostra que foi utilizado esse termo para se referir ao criador dos céus da terra uma dica que a palavra universo ela não ocorre na bíblia então para você ver uma pirâmide na revista sentinela né e os raios de luz ali né saindo da pirâmide esse é o vídeo do JW a sentinela publicada desde 1879 foi um dos primeiros exemplares aí lá perto de 1940 quer dizer não dos primeiros perdão mas já muito tempo depois né sei lá é publicada desde 1879 1940 já é muito tempo depois perdão e você consegue ver a pirâmide aí e o vídeo mostra outras as sentinelas com essa mesma pirâmide né eu só deixei selecionada essa pra gente olhar pra gente entender mas se você for buscar o vídeo você vai conseguir ver as sentinelas à frente que ainda mostravam essa mesma pirâmide né com os raios solares incidindo sobre ela triângulo mais o olho livro poderá viver para sempre na página 19 se você tem esse livro ainda ou se você se lembra dessa gravura você consegue ver aí no canto uma uma joia né com um triângulo e um olho dentro né e do lado você consegue ver os fariseus utilizando essa mesma joia na revista sentinela 15 de julho de 2007 e na 15 de janeiro de 2008 eu coloquei entre o asterisco aí porque essas revistas eu não consegui achar elas em pdf né mas se você tiver pesquisa e você vai ver essas gravuras né e embaixo a referência de onde vem esses símbolos né o símbolo com um triângulo e o olho notoriamente é um símbolo maçônico mais uma vez aí utilizado nas publicações né agora a gente vai entrar num tema pesado agora a gente vai entrar num tema complicado porque mais uma vez envolve crianças e isso aqui é difícil de aceitar é difícil de aceitar uma coisa dessas mas enfim vamos lá pedrinho e sofia a série de vídeos né do jw.org matéria do g1 aí do lado mais uma vez nós vemos presente o bode da maçonaria e aí eu deixei marcado que ele remete aos cavaleiros templários né e aí se você reparar embaixo diz o seguinte que num livro do código da vinte dan brown que é um livro também totalmente pagão a palavra bafomé ela é decodificada e traduzida por sofia que significa sabedoria e aí eu deixei embaixo a referência da wikipédia que a palavra também bafomé utilizada ali o método de codificação dos cabalistas obtém-se essas letras nesse nesse alfabeto que só letra se sofia que é a palavra grega pra sabedoria remete a filosofia né enfim e aí na imagem você vê o bafomé acompanhado de duas crianças né um casal de meninos é um menino a menina perdão e é muito triste pessoal porque isso aqui não pode ser uma coincidência não pode ser uma coincidência e isso ao mesmo tempo é muito pesado é muito pesado quando a gente pensa que a gente está falando das crianças é doloroso pra mim pra mim me dói muito me desculpe mas isso é pesado demais vídeo pedrinho e sofia visitam betel repare que sofia está exatamente no lugar onde está a menina na estátua do bafomé e pedrinho também está exatamente no mesmo lugar onde está o menino será que isso é uma coincidência pessoal repare de novo a estátua do bafomé é acompanhada de uma menina e de um menino o nome da menina remete se traduz literalmente no nome do demônio será que isso é uma coincidência quem foi que escolheu esse nome por que escolheu esse nome então é difícil pessoal esse 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 assunto aqui que a gente entrou agora nesse slide é pesadíssimo a gente está falando de crianças são vídeos para crianças são vídeos pesados é um tema pesado será que isso é coincidência é triste sinceramente é muito triste é muito triste eu poderia estar aqui descarregando assim sendo bem rude grosso mas para mim o sentimento é de tristeza é um sentimento pesado assim de tristeza mesmo mas não acaba por aqui não mais uma vez a gravura igual nosso querido Anthony Morris vídeo torne-se amigo de Jeová lição 3 sempre fale com Jeová Sofia vai se deitar para dormir e ela vai fazer uma oração na cama dela e a cama dela se você reparar tem um meia 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 invertido então então ela vai orar e a cama dela tem um meia 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 invertido precisa explicar sobre o meia 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 não né ótimo triste triste mas não para por aí vídeo torne-se amigo de Jeová Cântico 76 um sentimento especial repare na gravura da jovenzinha que está pregando olha o cabelo dela mais uma vez o cabelo dela só tem 3 só tem 3 pontinhos desse assim que formam numa coincidência incrível um meia 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 também assim como a cama de Sofia é o desenho que nossas crianças estão assistindo né é triste pessoal é pesado me desculpe mas a gente tinha que falar sobre isso é triste mesmo mas enfim vamos para outras mensagens subliminares satânicas nas publicações maior homem que já viveu lição 91 essa versão é a versão antiga repare as letras S E e X ao lado de Lázaro no momento em que Jesus chama ele para sair do túmulo S E e X a referência precisa explicar alguma coisa não né pronto essa gravura ainda tem outra mensagem subliminar mas eu não vou comentar sobre ela porque também ela é pesada e imoral mas pesquisa não vou comentar sobre ela certo essa aqui é uma das maiores piadas que existem nas publicações essa aqui pessoal os demônios estão rindo da nossa cara e eu falo da nossa porque eu usei muito esse livro Bíblia Ensina página 111 você lembra dessa gravura assim que eu sei usei muito esse livro e o que é que acontece aqui o rapaz está se consultando né com a taróloga e aí ele a carta que ele pega o nome da carta é a torre a carta que o rapaz está que muito provavelmente nesse caso aí é porque caiu para ele né ele foi sorteado por assim dizer ele pegou essa carta enfim não cabe a mim adentrar na tarologia mas é como se ele aquilo ali representasse o que ele está vivendo né e por consequência representa o que nós também estamos vivendo que nós também como se estivesse do lado né e aí a carta é essa que você está vendo aí chamada a torre the tower e ela revela que o consulente está insistindo em viver de uma situação ilusória que não tem possibilidades reais de concretização o que foi construída através de meios impróprios onde alguém foi prejudicado uma situação ilusória que não tem possibilidades reais de concretização é o que a carta diz para o rapaz e para quem está do lado de cada gravura por assim dizer e o nome da carta é a torre é sério isso é uma piada alguém está rindo da nossa cara pessoal alguém está rindo da nossa cara mas não para por aí ainda sobre a carta ainda sobre a carta ela aparece em outra publicação a mesma carta sim livro poderá na página 96 olha só que coincidência a mesma carta a torre dessa vez ela está em em outra em outro formato por assim dizer mas você consegue ver que é a mesma coisa pessoas caindo de uma torre e essa carta faz referência a quem? a torre de Babel a torre de Babel e o que é a história da torre de Babel se você bem se lembra foi uma torre construída por Nimrod para tentar chegar ao céu e aí resultou em nada em uma ilusão que na verdade ninguém chegou ao céu nenhum muito pelo contrário eles se espalharam e a partir dali criou as línguas mas eles queriam chegar no céu uma torre para chegar no céu e que não deu em nada e que é uma ilusão a referência é boa não é boa? é boa eu tenho que admitir eu tenho que admitir e é perfeita se enquadra assim de uma forma perfeita uma referência excelente né então essa é uma grande piada para mim e para você que fomos feitos de palhaços sim paciência mas a gente foi feito de palhaço você muito provavelmente já fez algum estudo no livro que ele ensina e eu também então é complicado é duro é difícil de engolir mas o remédio arde mas paciência outras mensagens subliminares satânicas nas publicações emite a sua fé página 9 uma caveira no braço de Abel pode pesquisar pode pegar seu livro emite a sua fé é um livro recente e você consegue ver aí os dois olhos embaixo você consegue ver até os dentes né e fica bem claro aí mas não é a única desse livro tem essa também na figura de José na página 162 emite a sua fé consegue ver um alien extraterrestre que na verdade são demônios né a gente sabe na embaixo da figura de José está claro ainda deixei uma figura ao lado para você ver a semelhança parece muito realmente e depois se você chegou até aqui você não acredita mais em coincidências você já viu muitas muitas e muitas gravuras subliminares então não se trata de coincidências tudo tem um propósito mais uma vez aliens são demônios viu a gente sabe enfim estude sobre isso pesquise que você vai entender né e não acredite engano nesses filmes enfim esses filmes que falam sobre aliens eles têm um objetivo né fazer você começar a se acostumar fazer você enfim tem uma pesquisada sobre esse tema né para você se livrar de mais esse mais esse engano do mundo de satanás pronto se sua ficha não caiu até aqui agora ela vai cair nós vamos passar rapidamente pela origem de algumas religiões que existem hoje e aí você vai entender que tudo se trata de controle tudo é sobre controle das pessoas né por parte do mundo de satanás igreja adventista que inclusive foi a igreja que o nosso querido Charles Russo passou muito tempo né passou um tempo lá não especifica quanto tempo foi né mas disse que ele deve algo à igreja adventista né e numa coincidência incrível também tem muitas referências maçônicas na Ellen Wart que é a profetisa lá dos dos adventistas né eu não vou adentrar não mas só nesse livro aí The Way of Life você já vê ali um olho que tudo vê né parece com fotodrama né pois é nada de graça né tudo tem uma referência e do lado você vê um obelisco no túmulo do esposo dela né e se você for pesquisar gravuras desse pessoal você vai ver que eles eles tem muito muitas fotos eles fazem gestos maçônicos nas fotos e aí você vai perceber que eles também vieram que essa religião também veio da maçonaria assim como as testemunhas de Jeová e é interessante que essa religião também ensina coisas boas né uma religião ela ensina coisas boas ensina coisas e deixa de ensinar outras né ou ensina coisas erradas assim como todas assim como as testemunhas de Jeová assim como o adventista assim como a igreja católica a igreja católica ensina coisas boas também né ela ensina que Jesus morreu deu a vida por você por mim é uma verdade é né mas quando você vai ver a sujeira que existe por trás não vale a pena né essas verdades a bíblia sempre esteve aí e você conseguiria aprender essas verdades na bíblia então a igreja adventista aí né Ellen White com o seu obelisco no túmulo do seu esposo assim como Charles Russell né tem uma pirâmide no túmulo dele ela colocou um obelisco no túmulo do esposo dela né interessante pesquise também sobre a igreja adventista os mórmons fundados por Joseph Smith eu deixei aqui um esse print é de um de um texto da própria igreja deles e eu vou ler pra você uma parte diz assim ó de qualquer modo a investidura não imitou simplesmente os rituais da maçonaria a investidura é como eles se eu não me engano é como eles se identificam né é como se fosse a a a forma deles de se referirem a eles mesmo em vez disso o encontro de Joseph com a maçonaria evidentemente serviu como catalisador para a revelação catalisador para a revelação é assim que eles pensam que foi né que o fato dele ter adentrado na maçonaria ajudou ele né impulsionou ele para ensinar verdades profundas imagina né então fica claro que ele passou pela maçonaria e e veio de lá é mais uma religião que vem de lá também né e pode uma árvore ruim produzir frutos bons fica a pergunta do lado tem o templo maçônico que ele frequentou temas para você pesquisar o primeiro é a carta de Rutherford para Hitler na despertai de 98 Hitler perseguiu a Shimon Jeová perseguiu né assim como a igreja católica foi perseguida também em determinados momentos assim como outras religiões são perseguidas ali na África e enfim as religiões de matriz africana são perseguidas aqui né muita gente invade esses esses lugares onde o pessoal se une para destruir tudo e alguns até cristãos fazem isso então Hitler ele perseguiu sim porém o que você não sabe é a carta que Rutherford escreveu para Hitler antes de tudo isso e aí houve uma pequena falha de comunicação porque Rutherford escreveu uma carta para Hitler eu vou falar só um pouquinho sobre isso dizendo que concordava com muitos temas do nazismo e que acreditava que aquilo ali tinha muita coisa ali que estava certa a carta de Rutherford para Hitler nessa pegada então pesquise então talvez se Hitler tivesse lido a carta de Rutherford quem sabe não haveria toda essa perseguição mas Rutherford fez isso esse jogo sujo escreveu uma carta para Hitler lá falando que concordava com alguns aspectos do governo de Hitler que não era bem assim que ele não recebia dinheiro de judeus olha para isso que sujo é isso que ele é infelizmente pesquise esse artigo está aí deixei a referência para você buscar gravuras espelhadas que eu não mostrei aqui até porque ia ficar há muito muito tempo de vídeo a gente agora já está em uma hora e quarenta imagine se eu mostrasse as espelhadas que são várias 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 pesquise busque no Bíblia Ensina você vai achar alguns tem alguns alguns conteúdos que você consegue ver algumas gravuras espelhadas basta você pesquisar pesquise também sobre profecias erradas a profecia de 1975 que o fim ia vir e que enfim sobre esta geração que não passará esse entendimento que sempre muda pesquise busque lembre que a Bíblia diz que existiriam falsos profetas né e o que são falsos profetas são pessoas que fazem profecias erradas e falsas né então pesquise busque ensinos falsos quais ensinos desprezo com a lei a lei mosaica né alguns itens da lei que a gente não pratica hoje por que que a gente não pratica por que que né os irmãos não praticam é a barba por que que os irmãos não podem ter barba sendo que é básico uma pesquisa básica sobre a Bíblia você descobre que quase todos né se não todos servos de Deus no passado tinham barba e era um requisito na lei não deveria raspar enfim é tem uma passagem interessante de Davi que os é os soldados do exército de Davi eles eles parece que eles entram numa armadilha eu não lembro bem esse texto pesquise e aí raspa-se metade da barba deles como um sinal de de humilhação aí Davi manda eles irem pra um lugar e aí diz ó vocês só voltam de lá quando a barba de vocês estiver crescida né e hoje a organização você não pode ter barba né sendo que lá no passado era basicamente obrigatório e hoje você não pode e aí entra uma uma discrepância interessante né se você vai pra uma reunião hoje de barba você já é mal visto agora de gravata que é um símbolo pagão também egípcio pode pesquisar a gravata é um obelisco invertido você observe a gravata é obrigatória e a barba ela não pode devia ser o inverso né o símbolo pagão devia não poder e a barba que era obrigatória lá no passado ela devia ser obrigatória hoje mas não ela é invertida né aí se você vai pensa em alguém que vai numa reunião de barba e sem gravata é uma pessoa desleixada aí alguém que vai sem barba e com gravata que é um símbolo pagão aí tá certo tá correto então quem inverte isso né quem diz que era obrigatório e que não é mais quem é que faz isso tá entendendo os alimentos também pesquise sobre isso pesquise sobre aquele aquele texto que Jesus diz assim não é tudo que entra na boca do homem né pesquise a referência daquilo daquele do que Jesus queria dizer também pesquise o aquela visão de Pedro né é interessante que ele vê os animais puros os animais impuros e aí ele tem uma diferença ali e aí a visão de né o Espírito Santo eu não lembro no texto diz assim coma pode comer os alimentos puros pode comer o que Deus purificou pode comer aí você tem que entender o que aquilo quer dizer outra coisa é vender imóveis dedicados tem um texto na Bíblia que diz que nada do que for dedicado ao Criador você deve reaver de volta né se você dedicou é dele acabou faz sentido não faz exato investimento em ações com donativos dos irmãos é só pesquisar que você vai ver algumas ações eles perdem dinheiro né com donativos meu Deus associação com a ONU esse aqui é bom associação com a ONU pesquise rapaz chega a ser né uma coisa assim uma piada realmente e o mais destacado que eu vou deixar aqui ó pra você pesquisar é a tradução errada do nome do Criador tem um broadcast se eu não me engano é março ou maio de 2015 que eles dizem que o nome que eles usam eles usam porque é o mais conhecido mas é o mais conhecido no mundo de quem de satanás então se uma coisa é mais conhecida no mundo de satanás você tem que ficar esperto e aí quando você vai pesquisar você vê que não é bem assim essa tradução tem o as tribos Yahudá Yahusalém o nome do Messias Yahushua ou Yahusha Malaquia Zacaria os profetas e aí você chega no nome do Criador que é diferente desse utilizado é uma coisa também que escondem de você pesquise o Criador odeia a idolatria Deuteronômio 13 se o seu próprio irmão ou filho ou filha ou a mulher que você ama ou seu amigo secretamente note instigá-lo dizendo vamos adorar outros deuses não é isso que acontece você não é secretamente instigado a adorar outros deuses veja o 8 não se deixe convencer nem ouça o que ele diz não tenha piedade nem tenha compaixão aí diz que você tem que matar a pessoa lá no passado você tem que matar a pessoa aí outra parte aí do versículo ainda no capítulo 13 de Deuteronômio aí o 13 o versículo ainda o 13 também surgirão homens perversos desviarão seus habitantes dizendo vamos adorar outros deuses deuses que vocês não conhecem né vocês conheciam vocês conhecem aquele deus da maçonaria o Baphomet o bode da maçonaria pois é é isso que eles estão dizendo para vocês vamos adorar outros deuses secretamente e aí o que vocês devem fazer olha o 14 verificar e investigar é isso que a gente está fazendo aqui verificando e investigando se tem alguém na maldade querendo perverter a nossa adoração e tem e existe essa maldade existe esse engano ficou claro aqui né e outra não é só simplesmente um engano repare nesse texto é aí diz que deus deixa que uma influência enganadora os iluda por quê? porque eles não acreditaram na verdade então não é só a mentira em si mas tem ali uma influência tem influências por trás que influência são essas? os demônios e a nossa luta é contra quem? contra eles entendeu? então a verdade ela está lá ela é simples ela não precisa de uma influência enfim a verdade está lá ela é simples você consegue provar a verdade mas o engano ele precisa de um de sinais e milagres mentirosos aí diz com toda obra poderosa com sinais e milagres mentirosos quem faz isso é satanás e a gente como o testemunho de Jeová a gente ensina que tudo que existe de milagres sinais nas outras igrejas são obras de satanás a gente fala isso é isso que a gente ensina e aí quando a gente olha pra nós o que é que acontece? será que o que tem de sinais e milagres mentirosos na nossa não é obra de satanás? será? então a gente tem que acreditar na verdade na verdade simples da bíblia pura pura e simples somente isso né? saiam de Babilônia grande apocalipse 18 4 saiam dela meu povo povo meu o criador diz que nesse momento o povo dele ainda está em Babilônia e ele diz saiam dela é uma a pessoa tem que a parte da pessoa ele está avisando ele diz saiam dela pra que vocês não participem dos pecados da idolatria do ocultismo do satanismo que existe saiam daí ele diz é o povo dele mas ele diz saiam daí não é ele que vai pegar e vai puxar a pessoa ele está dizendo saia daí que isso aí está errado então se você chegou a esse ponto do vídeo reflita pense raciocine para onde havemos de ir será que essa pergunta será que é essa pergunta que nós temos que fazer não a pergunta de simão pedro né ela diz assim para quem havemos de ir olha aí o texto João 6 68 simão pedro respondeu senhor para quem iremos para quem não é para onde não é um templo não é uma igreja é para quem para quem para o messias há um só mediador entre Deus e os homens e ele é o mediador de todos os homens de todos entendeu ele não faz distinção se a pessoa é uma merecedora e quer chegar até o criador o Deus verdadeiro através do messias reconhecendo o sacrifício dele ele vai fazer essa ponte não precisa de homens lá no escritório lá em Walker no ar condicionado mexendo no tablet para fazer essa ponte está entendendo o que eu estou falando aí a pergunta quem desses homens se entregou por você quem morreu por você como sacrifício quem foi dos dez dos oito que tem lá que morreu por você ninguém nenhum deles então só sirva ao messias sirva ao Deus verdadeiro através do mediador que é o messias aceite o sacrifício de resgate satanás ele engana toda a terra habitada não se curve diante desses enganos sirva somente ao criador dos céus e na terra Deus de Abraão Isaac e Jacó e o de rei vai rei o tetragrama sagrado seja eternamente grato ao messias por ter morrido por cada um de nós e jamais nunca jamais terceirize sua fé através de religião nenhuma nenhuma porque religiões são formas de satanás enganar as pessoas infelizmente o melhor texto de hoje eu deixei para o final Amós 5 4 e 5 busquem-me e terão vida não busquem a Betel não vão a Gilgal não façam peregrinação a Berseba pois Gilgal certamente irá para o exílio e Betel Betel sim o texto é claro Betel será reduzida a nada só li o texto aqui para você certo só li o texto da Bíblia a verdade é como um leão você não precisa defender ela deixe ela solta e ela se defenderá a si mesmo um leão na selva quando você solta ele você não precisa ficar ali atrás cadê o leão não solte ele lá que ele vai achar o caminho dele essa verdade aqui que a gente viu durante praticamente essas duas horas ela é como um leão eu só soltei ela aqui você analisando você pesquisando você vai ver mais e mais indícios de que o que a gente viu aqui é verdade eu não preciso ficar todo dia aqui falando sobre isso e eu não vou fazer isso eu não preciso eu não vou a gente tem outras coisas para falar outros enganos para livrar as pessoas e é isso que a gente vai buscar livrar as pessoas de outros enganos esse aqui já fica estabelecido então pesquise busque e que o criador dos céus e da terra ele continue a abençoar cada um de vocês vai